Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Eu não dei por esta mudança.